Muito bem, nós estamos aqui na praça, também de João Mar Menezes, onde já começou a Expo Flor. E nós vamos falar com o presidente do Lions Club de Jatail, o Fernando José, para falar sobre esse movimento, essa exposição de flores. O pessoal já está marcando presença, Fernando. Sim, nós começamos hoje, abrimos agora às 9 horas e você pode ver que está lotado. O pessoal está comparecendo e nós aproveitamos a vinda de vocês aqui para convocar, para falar que o pessoal que venha nos prestigiar, que nós temos flores e plantas bonitas aqui de Olambra. Agora, Fernando, o pessoal realmente vem, comparece, compra aquela flor para dar de presente, o dia dos pais está chegando, né? E qual é o pai que não quer ganhar uma flor? Isso, aproveitando os dias dos pais, está aí domingo, segundo domingo do mês, de agosto, então aproveitem, dê ao seu pai uma flor, uma planta bonita, que eu tenho certeza que ele vai adorar. Agora, um ponto que é bom a gente ressaltar para você que está em casa, acompanhando a programação da TV Jatail, é que toda a renda arrecadada aqui, é para quê? O Fernando vai explicar para a gente. É, toda a renda arrecadada aqui, uma parte da renda, vamos dizer assim, 20% vai para a escola especial Érica de Melo Barbosa, onde lá nós temos, todo ano nós fazemos reformas ou ampliamos a escola, né? Esse ano nós pintamos agora em julho a escola, né? Que ela vem com uma pintura antiga aí de 10 anos. O ano passado nós terminamos duas salas de aula, né? Cobrimos a parte do pátio lá dos alunos. Hoje os alunos, como nós temos muitos cadeirantes, os alunos não tomam chuva, né? Ficam bem protegidos na escola. Lembrando também, Fernando, que aquele ônibus tem muito gasto, né? O ônibus que transporta as crianças especiais. Isso, não só o ônibus, mas nós temos também uma Kombi, né? Essa Kombi transporta também alunos. E a Érica está sempre precisando da ajuda da comunidade, né? Porque não é fácil manter em torno de 180 alunos, né? Alunos de famílias aí muito carentes. E nós temos que ajudar. O poder público não dá conta, né? E a comunidade tem que ajudar. Então, uma forma que nós encontramos foi principalmente de fazer os pechinchões, né? Dois pechinchões, um em abril e um em novembro. Fazemos a festa junina. Fazemos a Expo Flor, né? Que vai de 5 a 10 de agosto. E fazemos também o leilão da São José, que vai ser dia 20 de setembro. E a Expo Flor vai até que dia? A Expo Flor vai até domingo, dia 10 agora. Vai abrir novamente às 9 horas e fechar às 21 ou 22 horas. Então, deixe o seu convite todo especial para o pessoal que está te vendo nesse momento para comparecer. Tá joia. E, mais uma vez, espero que todos compareçam, que nos ajudem, né? Porque essa causa é uma causa nobre, né? Não é para o Lions e sim para a Escola de Ensino Especial Érica de Mello Barbosa. Tudo que o Lions faz, né? O Lions Clube de Jatai é o único Lions no mundo que mantém uma Escola de Ensino Especial, né? Para os alunos carentes aqui do município de Jatai. Muito obrigada, Fernando José. E nós estamos aqui na Praça Tenente de Omar Menezes, onde você pode vir com toda a sua família e escolher a flor que você quer, a flor que te agrada, né? Com a variedade imensa aqui na Praça Tenente de Omar Menezes, na Expo Flor. Participe você também. Léo Carvalho é com você.